É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão É o JJ Gaia, rei do fluxo, rei do Mandelão 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 Na sequência da potação Na sequência da potação Princesinha da minha vida, vou te passar o procedimento Tu quer se envolver, se envolvar sabendo Tu me quer, daquelas também tá me querendo Joga, bota lá em cima, e joga a mão no chão Joga, bota lá em cima, e joga a mão no chão Vem no chacoalhamento Na sequência da potação Caralho Na sequência da potação Princesinha da minha vida, vou te passar o procedimento Tu quer se envolver, se envolvar sabendo Tu me quer, porque elas também tá me querendo Tu me quer, porque elas também tá me querendo Tu me quer, porque elas também tá me querendo Joga a boda lá em cima e joga a mão no chão Joga a boda lá em cima e joga a mão no chão Eu tinha tchecaiã Joga a boda lá em cima e joga a mão no chão Vem no chacoalhamento Vem no chacoalhamento Vem no chacoalhamento Vem no chacoalhamento Tocam a mão no chão